Sonho em Deus, mesmo que o sol não brilhe mais A esperança te dá asas pra voar Por caminhos que te elevarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer Como as nuvens, se for um lindo sol apareceu Era Deus, era Deus, caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos, não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus, Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando os sonhos em realidade Aleluia! Sonho em Deus, mesmo que o sol não brilhe mais A esperança te dá asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer Como as nuvens, se for um lindo sol apareceu Era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos, não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus, Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Nos formando os sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se fecham Ele guarda a sua vida Ele tem os olhos que te enxergam Mesmo num profundo abismo Ele é a luz que não se apaga Disse quando a escuridão Clareando os sonhos seus Era Deus, era Deus, era Deus, caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos, não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus, que Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando os sonhos em realidade Para cada um aqui Jossana Aglessa com a gente A Jossana sempre é maravilhosa É flecha que acerta o alvo mesmo A Jossana cantou do CD Jossana Aglessa ao vivo A música é Sonho em Deus Maravilhoso Hoje, no Espaço Feminino, nós estamos no tema Família Com a proposta e o objetivo de papear um pouquinho sobre desempenho escolar E como a Andréia Lopes, nossa chefe, é mãe Trabalhou a vida inteira e acompanhou o desempenho do filhão A gente também, eu fiz questão de trazê-la a esse bate-papo aqui Convidá-la a vir aqui com a professora Andréia Mello E com a Vânia Guatmosi, psicopedagoga Mas antes da gente começar esse bate-papo Confira aí o Curta na Tela Annie é uma jovem recém saída da faculdade Ela sofre uma grande pressão da sua mãe Para que encontre logo um lugar respeitável no mundo dos negócios Mas decidida a fugir do mundo real Ela acaba aceitando o emprego de babá de uma família rica Logo descobre que a vida não seria o mar de rosas que imaginava Pois precisa atender aos caprichos da patroa e do seu filho Greer Mas a situação se complica de vez quando ela se apaixona por um vizinho da família Curta na tela o diário de uma babá No bate-papo de hoje o assunto é sobre desempenho escolar Com a nossa chefe Andréia Lopes Vânia Guatmosi, psicopedagoga E a Andréia Mello, professora Andréia, você estava falando no primeiro bloco Sobre esse lugar da família tão importante No que se refere a estimular a criança Para que ela consiga se sentir acompanhada Mas você falou também que muitas vezes A família não entende um pouquinho sobre o tempo da criança E é muito interessante pensar em desempenho escolar A partir daí, do tempo da criança É, como eu disse antes Esse tempo precisa ser respeitado E às vezes nós pais Achamos que tem que ser no meu momento Mas toda criança tem o seu momento de aprendizagem O seu momento de descobrir as coisas Aquele momento que ela começa a observar Ter a percepção do que está em volta Então, assim, o rendimento escolar do aluno Ele começa ao decorrer do ano letivo Porque às vezes pensa-se que tem que ser agora Não, é pausadamente Porque esse aluno, ele pode até não conseguir Alcançar aquele objetivo Que muitos pais às vezes querem rápido Naquele momento Mas num outro momento ele consegue alcançar Porque existe uma interação Uma integração desse aluno com o professor Com a matéria, né? E também porque a cada mês Se avança um pouco E com as bagagens do que já foi ensinado anteriormente Do que já foi construído, né? Já foi construído, se parte disso Agora, é tão interessante também pensar, Vânia Que o desempenho escolar Ele se desenvolve, ele cresce, ele acontece Não apenas no que se refere à nota Não, exatamente Porque é legal pensar isso Porque o desempenho escolar também está relacionado À socialização da criança Isso, com certeza São vários aspectos que a escola Há algum tempo já leva em consideração No momento de fazer a avaliação dessa criança Eu acho isso extremamente importante Porque nós somos seres em movimento Em construção o tempo todo, né? E a criança tem as suas etapas Que ela precisa Que precisam ser vencidas, né? Serem vencidas Sem serem queimadas Sem serem queimadas Então a gente observa Quando a gente recebe uma criança Para atender Ou até mesmo professora Quando recebe uma criança Ela percebe quando essa criança Teve etapas da sua Do seu desenvolvimento Que foram queimadas Nós adultos, às vezes Vamos perceber Na nossa maturidade Já, meu Deus Como em algum momento da nossa vida Nós tivemos algum bloqueio Na nossa construção E isso é fundamental Então quando a gente diz assim É fundamental que uma criança brinque Que uma criança caia Que ela se suje Que ela brigue na escola, entendeu? E que ela busque as suas alternativas de solução Isso tudo porque faz parte da sua construção, né? Então assim, tem muitas questões Que acontecem em sala de aula, né? E que as turmas são grandes E que o professor precisa estar atento o tempo inteiro E a gente sabe que não é fácil A gente sabe que não é fácil Então assim, o professor precisa estar atento A família precisa estar atenta o tempo inteiro Para identificar e ajudar Para poder resolver naquele Exatamente, para poder identificar e ajudar Porque às vezes você achar Está tirando nota baixa Mas como ela falou lá atrás Você consegue identificar o primeiro O segundo Você já consegue resolver Ajudar essa criança Exatamente Porque a nota baixa Ela pode estar vindo Exatamente Porque em algum momento em sala de aula Existe algum tipo de De ação Que esteja realmente Trazendo àquela criança Uma timidez, um recolhimento E às vezes até em casa No próprio lar mesmo Que a criança acaba levando E a gente sabe assim Que a escola, a sala de aula É a extensão da casa, né? Então lá é que realmente se refletem Todas as questões que estão em casa Se refletem na escola E aquelas que acontecem na escola Se refletem em casa Então é preciso que haja sempre Uma forma de Uma visão desse todo Da escola em relação à família E da família em relação à escola Agora é interessante, Andréia Que muitas vezes Como é necessário Que a gente entenda Que cada criança tem seu tempo Significa também Que cada criança Ela é singular Ela é única Muitas vezes A primeira mão A gente quer nivelar todo mundo Exato E o nivelamento é perigoso Perigoso Porque o filho da Andréia Ele se desenvolve Digamos assim Nas ciências exatas O outro Já tem uma inclinação Muito melhor Para artes O outro Já tem uma inteligência Voltada Para uma outra área Então se eu entender Que meu filho não se parece Com A Com B Que não tem o mesmo desempenho X, Y Que o outro tem Eu não vou estar qualificando O meu filho Como único Como singular Que tem inteligências específicas Então é tão interessante Perceber isso Em sala de aula Isso É interessante perceber E nós professores Nós temos que ter Esse olhar E diagnosticar Cada um Individualmente Parece até Difícil falar isso Mas Nós conseguimos Observar isso Cada criança Ela tem o seu O seu momento Eu vou sempre repetindo O seu momento Porque realmente O seu momento O seu desempenho Como se disse Algumas crianças Elas Tendem mais para as artes Outros Tendem mais para a leitura Outros Tendem mais para as áreas Exatas Então assim Quando isso tudo Chega a um Denominador comum Vamos dizer assim Nós temos um resultado Muito bom Mas isso não quer dizer Que se a criança Ela tem uma tendência Mais para Para os cálculos Que ela não vai aprender Língua portuguesa Que ela não vai aprender Artes Então nós temos que Trabalhar em cada Cada indivíduo O seu melhor Uma forma mais holística Isso Nós temos que ter Esse olhar Esse olhar total Porque eu não posso olhar E comparar Que este meu aluno É melhor que este Não Cada um especial Agora nós sabemos Também né André Que esse é o ideal E que infelizmente Não é o real Tanto em casa Quanto na sala de aula Isso Isso não é real Porque assim como os pais Fazem comparações Indevidas em casa Os professores fazem Comparações indevidas Em sala de aula Eu enquanto professora De música Trabalhei muito né Em escolas né Então eu vejo assim Nós somos seres em movimento E cada um de nós Tem o nosso Tem o seu próprio ritmo Um ritmo de ser Então nós somos seres Rítmicos Por essência Somos seres em movimento E as vezes a criança Na sua agitação No seu processo de desenvolvimento Ele não suporta Ficar tanto tempo Sentado Sem uma atividade Mais dinâmica Em sala de aula E aí dá A sua aflição Né Que vai reverter No seu processo De baixa renda Que vai gerar Um comprometimento Tanto na sala de aula Com o professor Que precisa medir Isso em notas Quanto em casa A expectativa Dos pais Você está sendo perfeita Porque a André Estava falando Que era assim Eu era assim Entendeu E não era questão De E muitas das vezes Eu fui chamada A atenção Em sala de aula Porque eu realmente Já é meu jeito E depois você vai Se encontrando Né Mas naquela época Não houve aquela Aquela coisa De ah Identificar Não É Está atrapalhando Não sei o que Tinha essa imagem Eu até fiz um curso Uns 15 dias atrás Que nós estávamos falando Dos pais A cobrança dos pais Né Eu tive esse cuidado Com meu filho Mas eu tenho certeza Que em algum momento Eu também devo ter Errado Porque nós somos Seres humanos Mas nós temos Meus pais Por exemplo Ah quero que minha filha Seja isso Quero que seja aquilo Você não tem noção A escolha que o pai faz O estrago Que os pais fazem Na cabeça de uma criança Que ali Ele deixa de reconhecer O melhor que o filho tem Por que? Ele criou uma expectativa Em cima do filho Ele não olhou a criança Desde pequeno Como se Exatamente isso Que você falou Indescoberta Indescoberta E se você identifica Como você falou Cada um é único É Entendeu? Se você identifica Isso cedo Os pais também Se comprometem Porque as vezes Os pais estão assim Ah não Na minha época Não tinha assim É castigo mesmo Não vai fazer isso Sabe? Aquela coisa Eu vejo tantos Amigas minhas De 21 anos Sabe? De 20 Indecisas Não que fala assim Andréia Problema dentro de casa Assim Tá me afetando Aí eu paro E olho E falo assim Caramba Os pais não tem noção Como O que fazem com os filhos Você tá entendendo? Assim Te cortando um pouquinho Só Nada É Interagindo aqui É Que fantástico A tua colocação Mas mudando um pouquinho Assim Eu gostaria de fazer Uma colocação Que ela não é muito agradável Mas ela é interessante A gente observar Porque assim como existe As questões da aprendizagem Que se relacionam aos alunos Existe agora As questões da ensinagem Que é em relação ao professor Às vezes o professor Também tá com uma certa dificuldade Na sua forma de interagir Com aquele grupo Então aí que entra A equipe escolar Que vai agir juntamente A esses professores Pra quê? O que que você tá vendo Com essa turma? Uma turma toda Não tá indo bem Por quê? Então a gente precisa Observar essas questões também Né? Elas são delicadas A gente sabe que elas são delicadas Mas se a gente tiver um jeito De colocar Sim A gente não tá ferindo Suscetibilidade De ninguém Quantas vezes eu tive dificuldade De aprender com um professor E com outro Foi muito mais Como é que se diz Satisfatório pra mim Sabe? Você trava Num certo momento Você trava por quê? Porque a pessoa Aquele jeito De repente Da pessoa Porque fica Eu sempre fui Eu sempre fui assim Alguém que Tive muita facilidade Com a área de humanas E assim As exatas Eu tinha muita dificuldade Eu lutava Eu estudava Eu ficava com o calo No dedo Eu ia lá Com os exercícios Caralho Eu fiz de manhã Fazia Fazia aqueles exercícios E assim Acontece que Em alguns momentos Eu encontrei Algumas pessoas Que não estavam assim Tão preparadas Tão preparadas Muito obrigada Muito obrigada pela palavra Exatamente Não Perfeita A gente precisa Essa interação é importante É importante Ajuda a gente Então assim Não estavam preparadas E eu ouvi De alguns professores De matemática Assim Pra mim Olha Você não Não vai Não nasceu pra isso Você não vai Você não vai conseguir Eles não tem noção Eu ouvi várias vezes Ou então O que fazem com a cabeça De uma criança A criança Ou o adolescente Passa por um Bloqueio Um problema enorme Porque o professor Amedronta Diz que a prova É difícil Que ninguém vai conseguir Ele já vai pensando Que não vai conseguir E realmente não consegue Exatamente Eu cheguei Graças a Deus Que eu tive A orientação E o amor Dos meus pais Que não deixaram Eu Ficar bloqueada Exatamente Mas assim As minhas notas Em matemáticas Elas sempre foram assim As suficientes Mas assim As outras matérias Elas iam assim Aí a minha mãe Ela sempre entendia Porque ela via Eu ali No esforço Para você ver O olhar Que a sua mãe teve De repente Ela poderia não ter tido Você está entendendo E aí olha o estrago Que fez Uma pessoa de fora É muito Você tem que ter muito cuidado Quando disser Principalmente Para uma criança De que ela nunca Vai chegar naquele Ela nunca Você nunca deve dizer isso Você não tem noção O estrago Que faz com uma criança Mas falando sobre isso É interessante Porque nós que trabalhamos Com as crianças Com os adolescentes Se você parar Para analisar também Somos formadores De pensamentos Claro Com certeza Então assim O que eu passar Para o meu aluno Aquilo Se eu passo algo Negativo Para ele Ele pode absorver Aquilo ali Para ele Uma verdade E acreditar Então o professor Ele tem que estar Sempre atualizado O professor tem que estar Sempre lendo Estudando Motivado Motivado Meu Deus Os professores hoje Precisam dessa motivação Sala de aula Precisam gostar Do que faz Porque isso é importante Porque o aluno Quando olha para você Ele vê Que alegria Como você vem Com essa alegria toda Vem de tão longe Para trabalhar Para dar Para dar essa aula A gente fala Como professora Vem de tão longe Como é que você vem Você vem com o sorriso todo Eu falo Mas eu gosto Eu faço o que eu gosto E eu vejo A minha turma As minhas turmas O desempenho Muito bom Muito bom mesmo Não é porque É fácil Ou mais difícil Não É porque eles Têm um desempenho bom Porque vai depender Também De quem está ali Passando para eles Acreditar Que eles são capazes Eu falo sempre Para eles Vocês são capazes Vocês podem Para os nossos filhos também É isso que eu estava falando É como em casa E no colégio Eu sempre falo isso com eles Vocês vão Conseguir Vocês vão vencer E eu ainda vou olhar E eu falo assim Ele foi meu aluno Ele venceu Porque é um orgulho É assim É muito bom Você ver Alguém que você Passou De valores Ensinou Norteou Aquele caminho Para aquela pessoa Semeou Nós somos semeadores Nós somos semeadores Do bem E precisamos nos dar conta Que às vezes Do mal Então é importante Que a gente esteja Sempre fazendo Uma avaliação Do nosso trabalho É fácil avaliar o outro Mas a autoavaliação Para o professor Ela é fundamental Então sempre que eu fizer Que eu propuser Na sala de aula Quer dizer Na escola A avaliação da criança Eu preciso também Propor A avaliação Do professor Isso Até que ponto Como é que eu estou bem Porque o professor Tem problemas Que ele traz de casa também Como é que ele vai filtrar isso Até chegar na sala de aula E o que eu acho assim Que eu estou aqui Ansiosa para falar É sobre a questão Das inteligências múltiplas Que atualmente As escolas modernas Atualizadas Que querem crescer E fazer com que Suas crianças sejam felizes E tenham prazer Em aprender Porque nós nos fazemos Pelo prazer Eu tenho prazer em vir aqui Tu tem que ter prazer Em estar no teu programa E a gente sente prazer É o prazer da pessoa Então nós precisamos Ter prazer E quanto mais Nós estivermos Construindo Com aquilo que nos dá prazer Melhores nós vamos ser E as inteligências múltiplas O respeito a isso Tendo em vista O grupo de alunos É óbvio A gente consegue gerar Isso A visão desse entendimento Sobre as inteligências múltiplas Elas passam exatamente Por a gente não deixar Nada nivelado Ninguém Exatamente Nós não somos iguais Não somos E uma coisa muito interessante Que eu fiz um trabalho Com crianças de Auto habilidade Alto desempenho Os superdotados Superdotados E incrível Incrível descobrir Que a questão da dotação Desse superdotado Ela tem muito a ver E faz muito link E associação Com formas específicas De inteligência Exatamente Então assim Não é que o menino É inteligente em tudo Pra tudo É naquela coisa Em alguma coisa Ele é muito inteligente E aquilo faz com que ele vá E aí você Desqualifica Ou desconsidera Através de um desempenho Que não foi bem As qualidades Num determinado ponto Mas em outro ponto Você Ele estimulado Isso Ele estimulado E aquilo dado A atenção devida Exatamente Naquele aluno A atenção devida Ali ele floresce Porque assim né Márcia Existem dois lados Tem cada um Cada um é único Tem criança Que ela vai sofrer No caso Entre cem Uma Vai sofrer E vai reagir De uma forma positiva Porque todo Negativo Também tem uma forma positiva Dependendo da forma Como a pessoa Consegue lidar com isso Até o medo Um certo medo Faz bem Não Desde o momento Que te atrapalha Então eu vejo Histórias aí De vários Walt Disney Por exemplo Que ele Putz Foi rejeitado Várias vezes Alto E aquela coisa De incentivar Exatamente E eu falo isso Para o meu filho E nós vivemos isso Eu acho que isso Também tem que vir Dentro de casa Também Não só da escola Que tem pais Que colocam os alunos Na escola A professora Não Educação A base Vem de casa O incentivo maior Tem que ser os pais Não é só o professor Que tem que ser responsável Ah você vai chegar lá Sendo que Lógico Isso aí Você pode ajudar muito Sendo que os pais Botam Ah você não é ninguém Isso é muito Sabe Ele vai Se ele na escola Recebe qualquer informação Equivocada Um pai Que tem Todo um preparo Consegue Neutralizar esse dano E melhorar E aperfeiçoar isso A ideia Que é a proposta Aqui Sobre desempenho escolar É que você consiga Em algum momento Sobre tudo que foi Aqui conversado E colocado A que você realmente Procure inspirar O seu filho Se em alguma área Ele não foi bem E as outras Ele conseguiu Ir bem Dê ênfase a isso E também uma coisa É importante Se o desempenho Não foi Tão feliz Quanto deveria ser Esse ano Procure mudar De estratégias Bater nas mesmas Teclas Para ter novos resultados Não vai acontecer É preciso fazer Outras abordagens Escolher outras estratégias E não se repetir Aquilo que não deu E não repetir Aquilo que não deu certo Pensa nisso Daqui a pouquinho A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Como uma nova 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 Legenda Adriana Zanotto